Então, é uma questão de aprendizagem entre os dois, tá certo? Então, primeira coisa, esquece a história de que amamentar é instintivo, não é, tá? Mesmo porque, gente, se a gente pegar na história, principalmente quem nascia na aristocracia, os nobres com muito dinheiro e tudo mais, eles tinham ambas de leite, então a mulher era a paria e não era ela que amamentava o seu bebê. Ela entregava para uma escrava que era a ama de leite. Essa mulher é quem amamentava o bebê, tá certo? Era uma prática muito comum, até bem pouco tempo atrás, 50, 60 anos atrás, era uma prática até que comum ainda existir essas amas de leite, né? Tem algumas pessoas de 60, 70, 80 anos que falam assim, ah, eu tenho a minha mãe e tenho a minha mãe de leite. Não sei se você tem um avô, uma avó, alguém aí, né, que você já ouviu falar sobre isso, né? Então, era uma prática comum, tá certo? Então, mais um indicativo aí que amamentar não é instintivo, tá bom? É aprendido. Então, essas mulheres, em geral, né, passavam o bebê, né, as mulheres da aristocracia para essas amas de leite, tá? Então, a amamentar, ela vai passar pelo cultural e pelo psicológico. Então, dependendo da cultura, a amamentação, ela pode ser bem vista, ela pode ser supervalorizada e dependendo da cultura, não. Deixa eu ver aqui o que a Psi tá falando. Tão não é instintivo para a mãe que hoje em dia tem tantas dificuldades, as mães muitas vezes desistem. Perfeito, né? Se fosse instintivo, não haveria essa dificuldade, né? Seria...